Música Música Vencido pela vida Na triste som então procuro ainda te encontrar Música Tão conversar e acalar Deixar-se a fazer pela realidade Vivo triste a sompesar Quando o vento virás em mim Sinto a todos os beijos teus em mim Qualquer pequeno sinal Vem o freio, vem de surpresa Vem me amadurar Tento-se a guerra Vem me amadurar Vem me amadurar Infeliz Vem me amadurar 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 Vem me amadurar